E aí, gente, já derreteram? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, como vocês devem já saber, tá derretendo nesse país e também vocês já devem ter acompanhado aí os problemas da minha cidade, São Paulo, com as chuvas, eu fiquei três dias sem energia, daí eu fiquei sem internet, e eu fiquei gripada, então é por isso que a minha voz tá assim, e por aí vão as desculpas, além do fato de eu ter viajado e os vídeos estarem atrasados. Por isso, esse aqui é o Melhores e Piores de 2014 no quesito leituras, então vamos começar, não é mesmo? Bom, primeiro li cerca de 80 livros, mais ou menos isso, 81, alguns contos, enfim, não contabilizei mangás e quadrinhos nisso, tá? Foi isso que eu li. Então, 80 é um número, poxa vida, muito legal, talvez tenha sido o ano que eu mais li na minha vida, e isso, graças ao canal, é claro, e ao blog, isso faz com que a gente fique estimulado a ler. E eu li coisas muito diversas, isso é bom, eu li young adults, new adults, eu li bastante ficção científica, eu li clássicos, eu li autores contemporâneos, eu li autores nacionais, autores internacionais, e dentro dos internacionais, uma gama bem variada, claro que ainda muitos americanos, alguns ingleses, poucos assim, latino-americanos, asiáticos, acho que nenhum, africanos também acho que nenhum, então isso é uma coisa que talvez precisa ser melhorado, mas isso pra falar em outro vídeo. Vamos então aos melhores, que estão provavelmente em ordem de leitura. Todos foram excelentes, não tem assim, do pior pro melhor, do melhor pro pior, vou falar dos melhores. Mas, começando pelo começo do ano, eu comecei o ano já lendo coisas muito boas, eu comecei em 2014 lendo a trilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafon, então eu li A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo e Prisioneiro do Céu, e foram leituras muito, muito boas, muito satisfatórias, eu recomendo pra todo mundo, o legal do Zafon é que ele mescla muitos estilos, então, você vai gostar, então é muito provável que muitas pessoas gostem, e eu recomendo muitíssimo esse livro, eu já tô com vontade de reler. Bom, o segundo livro favorito desse ano foi um bem controverso, que é Paper Towns, ou Cidades de Papel, do John Green. Bom, eu li em inglês, e eu acho que isso faz bastante diferença, eu não sei como ficou a tradução, mas eu acredito sim, que quando a gente lê no original, a gente capta mais coisas. E também eu li Mais Velha, como eu disse na resenha desse livro, todos os livros eu acho que tem resenha, eu vou deixar todos os links no box de informação, ok? Bom, como eu disse, então, eu acredito que esse livro seja por um público um pouquinho mais velho, né, lá pelos 20 e poucos anos, porque ele vai abordar temas um pouquinho pesados, e talvez um pouquinho, assim, sutis demais pra um leitor muito jovem, ou pra alguém que não lê muito, e inclusive ele faz referências a muitos autores, assim, mais clássicos, então, eu recomendo, mas com ressalvas, mas eu adorei esse livro. O terceiro livro dessa lista é O Circo da Noite, da Erin Morgenstein. Outro livro excelente, outro livro que, assim, abriu a minha cabeça, porque ele é muito diferente de todas as outras fantasias, ou, talvez, não sei, realismo fantástico. Ele é um livro difícil de você definir, e um livro extremamente bem escrito. Eu recomendo também, fortemente, O Circo da Noite, é uma leitura muito agradável, uma leitura bonita, fluida, e, não sei, ele tem aquele encantamento. Circo é muito encantamento, né, e esse livro tem isso, e recomendo fortemente. O quarto livro dessa lista é Lolita, do Vladimir Nabokov. Bom, se você viu o meu post, o meu vídeo sobre Lolita, sabe que não foi uma leitura fácil, foi uma leitura que eu demorei pra concluir, uma leitura também pesada, e é um livro que aborda muitos temas, e que você tem que ter, assim, uma certa sensibilidade a cada linha, a cada palavra escrita. É também não confiar muito no narrador, porque o livro é em primeira pessoa. Então, ele sempre tá tentando justificar o fato dele ter relações sexuais com uma garotinha. É um livro impactante, e eu acho que é por isso que ele entra nessa lista, pelo impacto e pela importância. Nem tanto por, assim, ah, foi uma experiência gostosa de leitura, porque não foi, mas pela importância que esse livro tem, pelo impacto que ele teve mundialmente, mas também na minha vida. O quinto livro daí, é um livro que é totalmente, porque foi muito gostoso de ler, e porque a história me deixou cheia de fios, cheia de sentimentos, que foi o Belo Desastre e o Walking Disaster, que eu não lembro que eu vou falar em português, da Jenny Maguire, né? É um New Adult, é um livro com uma história bem clichê, mas é tão fofinho, gente, eu adorei esse livro, assim. Foi quando eu comecei a ler New Adult, e daí li bastante desse gênero, nesse ano que passou. Não sei se eu quero ler tanto, assim, esse gênero em 2015, porque ele é um pouquinho, assim, sempre mais do mesmo, mas eu adoro, chega um momento que eu preciso ter uma leitura bem leve, bem clichê e bem fofinha. Então, entrou na lista de favoritos por causa disso. O sexto livro da lista é Admirável Mundo Novo, Brand New World, o Aldous Hustley. Bom, Admirável Mundo Novo é um clássico distópico, um clássico da ficção científica, e é um livro excelente. A primeira vez que eu tentei ler esse livro, eu não passei dos primeiros capítulos, e os primeiros capítulos são maçantes, eles são extremamente científicos. Mas esse livro é do tipo que dá nó na sua cabeça, é aquele livro que faz a sua cabeça explodir, e esse é um tipo de distopia que não tem final feliz. Ele é aquele livro que você termina e fala Perdi a fé na humanidade, meu Deus, quanta tristeza, cadê a esperança? Mas é muito, muito bom. O sétimo livro dessa lista não poderia deixar de falar desse livro, que é Eleanor M. Park. Eleanor M. Park, além de ser um livro de amorzinho, do casal mais fofo, ever, é um livro extremamente bem escrito, e extremamente tocante, e que foi o livro que mais me fez chorar, se não na vida, nesse ano de 2014, com certeza. Ai, gente, o que dizer desse livro? Eu não sei o que dizer, só sentir. Esse livro é realmente só sentir. Eu adoro o Park, eu adoro Eleanor, e esse livro é favoritos da vida. Não poderia não constar nesta lista. O oitavo livro é um livro nacional e contemporâneo, que é o Tempos Extremos, da Miriam Leitão, que acho que foi o primeiro livro, ou o segundo livro que eu li, da parceria com a Intrinsca, que também foi uma coisa, uma conquista de 2014, muito legal, muito importante. Tempos Extremos é um livro muito bom, é um livro de literatura adulta, e ele vai falar de política, ele vai falar do Brasil, e ele vai tratar períodos históricos do Brasil. No vídeo em que eu falei dele, eu digo que ele fala de dois períodos, que é o Brasil escravocrata, a ditadura militar, mas ele também vai falar de um tempo extremamente extremo, que é o que a gente anda vivendo. E acho que as eleições de 2014, eu li o livro antes das eleições, mas acho que as eleições mostraram o quanto esse livro está atual. E, meu Deus, minha mãe está lendo, está gostando muito também. Por favor, vocês que gostam de uma literatura que faz pensar mais um pouquinho, não é tanto sentir, é mais pensar mesmo, é mais intelectualizada, mas tem uma coisa de realismo fantástico, muito legal também, nesse livro. Gente, recomendo muitíssimo, e não dá pra acreditar que é o livro de estreia da Miriam Leitão, como escritora de ficção, que é, ó, excelente. O nono livro da minha lista é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que infelizmente nos deixou no ano de 2014. E eu finalmente li este livro, que é maravilhoso, é maravilhoso mesmo, é extremamente impactante, impactante, cada pessoa tem um sentimento diferente a ler esse livro, acho que se identifica com personagens diferentes, mas ele é tão próximo, e eu acho que pra gente que é latino, é um mais próximo ainda. Eu gosto muito da parte em que você pode relacionar a história daquela família, dos Buenbia, com a história da América Latina. Então, leiam. Eu acho que esse é um livro que a gente tem que ler, sabe? É realmente muito bom, e a escrita é fantástica, e o ambiente que ele cria é muito incrível. Eu realmente gostei muito. E o Realismo Fantástico, por incrível que pareça, ele não criou estranheza, ele parece muito realista, muito natural naquele ambiente. É muito, muito bom. O décimo livro dessa lista talvez seja um livro mais desconhecido, que menos tenha causado hype, que é o The Beginning of Everything, ou O Começo de Tudo, da Robin Schneider, publicado aqui no Brasil pela Novo Conceito. E, gente, é um livro muito, muito bom. Eu não tenho a cópia física e eu quero muito adquirir. Ele é um livro que, de tão despretensioso, ele é muito bom. Ele narra a história de um adolescente passando por um período de transição após deixar de ser popular. Eu sei, parece história de filme da ação da tarde? Talvez seja, mas é um livro muito bacana, que causa algumas reflexões interessantes, então, eu também recomendo bastante. O décimo primeiro livro dessa lista é o único que eu li pro vestibular e que entrou nessa lista, que é Sentimento do Mundo, do Drummond. E Drummond, gente, não tem o que falar, né? Sentimento do Mundo é excelentíssimo. O décimo segundo livro é outro livro do Rainbow Rowell, que é a mesma escritora do Leonor Park, que é o Attachments, que já foi publicado no Brasil e ficou anexo em português. Por favor, leiam. É um livro leve, é divertido e, ao mesmo tempo, é extremamente bem-humorado. ele é leve e bem-humorado sem deixar de ser muito inteligente e muito sensível. Eu acho que isso descreve bem esse livro. Por favor, leiam a Nexus, é realmente muito bom e é pra um público um pouquinho mais velho, mas... acho que é muito fácil se conectar com esses personagens. Me lembrou um pouquinho o High Fidelity do Nick Hornby, o Alta Fidelidade, mas sem aquele humor extremamente ácido, um pouquinho mais deprezinho, assim. Mas, ah, excelente, excelente. O décimo terceiro livro da lista foi o maravilhoso Androides Sonham com Ovelhas Elétricas do Philip K. Dick. Foi o penúltimo livro que eu li em 2014 e foi, oh my God, mind-blowing. Realmente, outra ficção científica excelente, assim. Admirável Mundo Novo e Androides Sonham com Ovelhas Elétricas foram o alto de ficção científica barra distopia desse ano. Foi realmente excelente, abriu minha cabeça e agora eu quero ler tudo de ficção científica. Eu quero ler tudo do Philip K. Dick, assim, eu fiquei, nossa, eu fiquei impressionada com a história que ele inventou, com a vida dele, com os filmes que eu gosto e que eu nem sabia que eram baseados em livro dele, sabe, autores que ele influenciou, que são autores que eu gosto, então, sabe, parece que eu descobri, sabe, descobri a roda, sabe, quando eu descobri o Philip K. Dick, foi meio assim, foi tipo, como eu não sabia desse homem antes? Eu tô apaixonada por ele. E o último livro da lista, porque, né, 2014, 14 livros, eu resolvi fechar com 14 livros, poderia aumentar essa lista, mas 14 tá bom, foi o Garota Exemplar, eu acho que esse ano foi o ano do Garota Exemplar, né, o livro vendeu muito, o livro foi pro cinema, a atriz, que é a Rosamund Pike, né, foi indicada ao Oscar, tô torcendo por ela, uma atriz britânica, uma atriz que eu gosto pra caramba, eu ainda não vi o filme, mas já tô torcendo por ela. Então, esse ano foi o ano de Garota Exemplar, né, de Gone Girl, da Amy, Amy Exemplar, esse livro, é o tipo de livro que você não pode saber muito sobre ele pra ler, e esse livro, todo mundo que vê o filme, todo mundo que lê o livro vem falar comigo e fala, nossa, eu fiquei... E é realmente esse tipo de reação que você tem com o Garota Exemplar, mas Garota Exemplar, não se deixe enganar, ele não é só um livro de policial, de investigação pra você ficar... ó, no final, não, ele traz umas reflexões muito legais e a Gillian Flynn mostra que mulheres estão dominando o mundo mesmo, são excelentes escritoras, excelentes roteiristas, e sabemos escrever até como homens, sabemos criar, né, tanto excelentes personagens femininas, mas também excelentes personagens masculinas, então, Gone Girl vale aí uma leitura, uma releitura, e é isso. Agora, vamos falar do que não foi tão legal? Vou falar de algumas decepções desse ano, alguns livros ruins que eu li, bom, eu... o pior livro que eu li esse ano foi o Não Se Apega Não da Isabela Freitas, e eu até já sorteei esse livro, já passei pra frente, e gente, esse livro não dá na boa, eu não recomendo pra ninguém, ele é muito ruim, eu gostaria muito de ter gostado, mas eu detestei, e foi horrível, foi traumático. Outro livro que eu me decepcionei bastante nesse ano foi Eu Roubô, sim, Eu Roubô do Isaac Asimov, eu vi a edição nova da Aleph, tô louca pra comprar, mesmo não tendo gostado do livro, porque tão lindas as edições da Aleph, mas eu vou dar mais uma chance pra esse livro daqui uns anos, eu acho que eu li num período errado, de muitas leituras, de querer ler muita coisa ao mesmo tempo, então eu vou dar uma chance ainda. Outro livro que eu esperava muito e acabou sendo bem... foi Simplesmente Ana, da Marina Carvalho, eu ainda quero ler o próximo livro pra saber o que acontece, porque eu sou doida, mas foi um livro que todo mundo me colocou com altas expectativas e eu achei um livro bem fraco e eu não gostei da escrita da autora. mais um livro que não foi essa Coca-Cola toda esse ano foi Não Sou Uma Dessas, da Lena Dunham, Lena Dunham, né, que é a escritora, roteirista, criadora, atriz e tudo de girl da HBO, girls da HBO. Eu achei um livro que fez muito barulho por nada, sabe? É um livro sobre nada. Yay! Outro livro que todo mundo colocou minhas expectativas lá em cima e quando eu li eu achei um livro bom, mas não excelente foi Todo Dia do David Leviton. Não me matem, eu gostei do livro, ele é bom, mas ele não é tudo isso. E, por último, o último livro ruim, decepção do ano foi The Ways Runner do James Dashner. Taquem as pedras! as pedras! Gente, eu sei, eu sei, vocês amam do Mays Runner, eu também queria amar, eu acho a ideia de Mays Runner genial, mas eu achei o livro bem satinho. Eu achei um livro bem, bem... Achei bem bosta. Gente, não deu, não gostei, não criei nenhum vínculo com os personagens, achei o labirinto muito mal utilizado no livro, o labirinto é tão legal, vocês acabaram com o labirinto. Não, não deu, ainda não assisti o filme, quero assistir, mas li o primeiro livro e não vou ler os outros. É isso, gente, e vocês, quais foram os melhores e piores livros de 2014? Me conta aqui nos comentários, e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo, curtir a página do Facebook, olhar o blog que este ano, se Deus quiser, vai ser repaginado e muito mais atualizado, e me seguir nas redes sociais. Um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo, bye!